Eu navegarei no oceano do Espírito Ó Espírito, e ali adorei ao Deus do meu amor Eu navegarei no oceano do Espírito Ó Espírito, e ali adorei ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como Pentecoste Pentecoste Vem como Pentecoste E enche-me de novo Eu adorarei ao Deus da minha vida Da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Eu adorarei Adorarei Ao Deus da minha vida Da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como Pentecoste Vem como Pentecoste Vem como Pentecoste Enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como Pentecoste Enche-me de novo Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu Libertador Aquele que venceu Eu servirei Eu servirei Ao meu Deus fiel Ao meu Libertador Aquele que venceu Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como Pentecoste 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 Eu navegarei Amém